Está começando mais um Traje Cômico Responde para a alegria geral da nação. É claro que antes de começar a responder as perguntas eu preciso dar aqueles avisos básicos, né? Como, por exemplo, fazer um mexer na minha loja, www.omnigeek.com.br Lá você encontra as camisas mais lindas e sensacionais dos melhores animes, como, por exemplo, essa que eu estou vestindo agora, do Goku Super Saiyajin Blue, que não dá pra ver muito bem, por isso tirei uma selfiezinha pra você ver como é que ela fica no corpo e tal. E tem várias outras camisas maravilhosas lá que você pode encontrar. No link ali embaixo na descrição do vídeo, se você não sabe escrever www.omnigeek.com.br no seu navegador, é só clicar no link na descrição ou no comentário fixado, beleza? Também preciso avisar que pra mandar a sua pergunta e aparecer aqui nos próximos vídeos, você precisa me seguir lá no Twitter e mandar nas replies da imagem que eu posto, deixa aqui a sua pergunta por trás de como que responde, ou então só manda uma pergunta e escreve a hashtag TCR que eventualmente eu posso acabar lendo. E por último, mas não menos importante, se inscreva no meu novo canal de animes e super-heróis, se chama Vaiteia, também tá ali embaixo na descrição e no comentário fixado o link pra esse novo canal. E é isso aí, chega de enrolação, vamos responder, vamos ver o que vocês mandaram aqui pro programa de hoje. Pretende entrar de fato no meio político como deputado, vereador ou outro cargo? Não, não pretendo, pelo menos por hora não estar nos meus planos, não posso falar, né, ir muito pro futuro, mas eu realmente acho que não combina muito comigo, eu prefiro muito mais trabalhar me comunicando, né, criando vídeos e músicas, isso é muito mais a minha praia do que realmente entrar assim efetivamente no meio político. Já teve algum momento da sua vida na escola em que você foi zoado ou menosprezado pelo seu jeito ou gostos pessoais? Mano, a gente passa uns 10 anos aí na escola, né, então em algum momento com certeza eu já fui zoado, não sei se por alguma coisa que eu gosto, mas nada muito marcante, sabe, também nada muito consistente. Eu nunca sofri bullying na escola, é até um pouco estranho porque parece que todo youtuber tem uma história de bullying e sabe, nossa, foi excluído da sociedade e sofreu muito e isso nunca aconteceu comigo, sempre foi mod boas. Eu nunca fui, sabe, o cara mais popular da turma, mas eu geralmente fui aquele cara que era amigo de todo mundo e trocava ideia com todos os grupinhos, então eu trocava ideia sobre animes e HQs com a galera mais nerd, mas eu também falava sobre futebol com outro grupo e aí eu conversava bastante com as meninas também e... Sei lá, eu transitava muito entre todas essas tribos e eu tinha banda, isso me deixava um pouco mais popular também, né, eu era o vocalista de uma banda e tals, então tem esses outros elementos que somados ao fato de eu geralmente me dar bem com as pessoas da minha turma, fizeram com que, sei lá, eu não fosse aquele cara tipo, ah, o nerd que é sacaneado por geral e tal, não era um problema. O que já tira bastante drama e tensão na história da minha vida, quando eu for escrever a minha biografia, não vou poder falar da minha infância sofrida e como eu tive que provar pra todo mundo que, né, não foi nada disso. Parabéns pelo trabalho, gostaria de saber onde você consegue esses novos mangás de Dragon Ball Super e também quais seus animes favoritos. Bom, meus animes favoritos eu já respondi algumas vezes, mas sempre tem muita gente perguntando, então, sei lá, acho que nunca é demais responder, né. O meu favorito é Fullmetal Alchemist, mas eu também gosto muito de Shingeki no Kyojin, gosto muito de Boku no Hero também, eu gosto de Naruto, eu gosto de Dragon Ball, gosto de Inuyasha, gosto de Sword Art Online. Basicamente, eu gosto de muito Shonenzão, acho que alguns que saem um pouco mais desse perfil são Monster, que é um anime muito bom, sensacional, e talvez The Promised Neverland, que teve uma temporada só por enquanto, mas que eu já gostei bastante. Enfim, agora sobre o mangá de Dragon Ball, eu sempre leio pela página do Facebook da Kamisama Explorer, ou é o grupo, não sei, porque eles sempre são os primeiros a postar, então sai muito rápido por lá e eles fazem uma tradução legal, então é por lá que eu acompanho, tem o canal também aqui, Kamisama Explorer, porém que não tá sendo muito atualizado, pelo que eu sei. Mas eles continuam fazendo esse bom trabalho aí de traduzir o mangá de Dragon Ball Super muito rápido pra gente, então se você quer acompanhar, quer ler, essa é a minha recomendação. Conhece o canal Jumentosauro? Se sim, por que não grava com eles? Já sei por quê. Já sabe por quê? Eu fiquei curioso agora. Por quê? Porque eu conheço, sim, e cara, eu já fiz umas colaborações ali com o Alexandre, inclusive teve uma que ele pediu e que ele nunca lançou no canal dele, eu já falei disso em outra área de Como Corresponde, eu acho, mas eu conheço, me parece que o Alexandre era um cara bem da hora, toda vez que eu troquei ideia com ele foi legal, eu sei que a gente provavelmente discorda de muitas coisas, mas mesmo assim eu não tenho nenhum problema com a galera do Jumentosauro, nem de longe, e eu faria de boa uma colaboração, um vídeo junto, até convidei o Alexandre uma vez pra fazer um vídeo falando sobre et desnecessário ou alguma coisa assim, sexualização das personagens femininas, mas ele falou que não tinha muito interesse em comentar sobre esse assunto, então acabou não rolando. Eu acho que a gente teria uns pontos ali divergentes que seriam interessantes, né, de trazer as duas perspectivas em um mesmo vídeo, e é basicamente isso, não tem um motivo, é só que gravar vídeo à distância também é bem mais complicado, sabe, como fazer pro roteiro ficar legal, sabe, porque cada um vai gravar, vai gravar à distância, então às vezes não fica muito natural, isso foi uma coisa também que a gente conversou e decidiu que talvez não ficasse tão da hora assim, a menos que, sei lá, fosse uma calma, mas também fica com um formato diferente, né, acaba virando praticamente um podcast, que é um formato muito parecido com os vídeos do Vaiteia, então se inscreva no Vaiteia se você gosta desse tipo de conteúdo, mas talvez se eu fosse pro Rio de Janeiro e tivesse um tempo, poderia gravar um vídeo com ele, ou se ele viesse aqui pro Sul também, né, é improvável, mas quem sabe, por que não? Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Você ainda vê animes da temporada? Se sim, quais? Eu ainda vejo sim, toda temporada eu dou uma olhada pra ver quais vão ser os lançamentos, né, quais que me chamam mais atenção. Essa temporada eu tô achando bem fraco, não teve muita coisa que me despertou interesse, eu comecei a ver o tal do Darwin Games, porque eu vi algumas pessoas comentando, achei bem mais ou menos nada de tão empolgante assim, e tô assistindo Boku no Hero, né. Eu diria que essa temporada deve ser uma das mais fracas dos últimos tempos, até porque Nanatsu no Taizai, que era pra ser um anime mais hypado, tá com uma temporada terrível, e talvez até tenham aí alguns animes bons que eu não tô acompanhando, provavelmente tem, mas que também não se destacaram tanto assim. Eu tiro por média exatamente o Darwin Games, que é um dos que mais tá se destacando e que eu não achei tão incrível, tão impressionante. Eu praticamente só tô acompanhando, só continuei assistindo, porque não tem mais muita coisa pra assistir. Qual foi o vídeo que tu mais gostou de fazer? Eu vou aproveitar essa pergunta pra responder junto com outra, que é... Tem algum tipo de conteúdo que você gostaria de trazer pro canal? Porque pra mim a resposta, essas duas perguntas meio que se complementam. Primeiro, sobre o tipo de vídeo que eu mais gostei de fazer. Certamente, os vídeos que eu mais gosto são os vídeos musicais, ou então os vídeos de Yu-Gi-Oh, né. São três duelos de Yu-Gi-Oh que tem aqui no canal, o Politicamente Incorreto, o da Copa do Mundo e o da Política, né, das últimas eleições. Só que o que acontece, são também os vídeos mais trabalhosos, sabe? Leva muito mais tempo pra fazer todo aquele roteiro, a edição é mais complicada, a gravação é mais complicada, então é muito mais difícil de trazer esses vídeos. Se eu pudesse, eu com certeza produziria bem mais duelos de Yu-Gi-Oh, bem mais músicas. Só que, cara, tendo o YouTube como meu principal trabalho, é inviável. Porque é muito mais simples gravar os vlogs e opinar sobre uma notícia aqui, outra notícia ali, e isso acaba rendendo muito mais também. E, infelizmente, como todo trabalho investido, tanto nas músicas quanto nos outros vídeos mais elaborados, não dá tanto retorno assim, acaba sendo muito difícil tirar um tempo da gravação diária dos outros vídeos e dos outros vlogs, pra produzir esse tipo de conteúdo. Então, como todo dia eu tô trabalhando, tô gravando, tô lendo notícias, tô pesquisando alguma coisa pra gravar esses outros vídeos, sobra menos tempo pra adaptar uma letra, porque antes eu lançava vídeos semanais. Então, eu tinha muito mais tempo livre pra parar e fazer uma adaptação, e eu gosto de trabalhar bastante em cima da adaptação, então por isso que é muito mais difícil pra mim, hoje, parar e adaptar aberturas de anime, ainda mais sabendo que não vai ter tanto retorno. Porque, primeiro que, muitas vezes, o vídeo não é nem monetizado, e quando é, muitas vezes a monetização é dividida. E mesmo quando não é dividida, ela ainda assim é menor do que a monetização dos vídeos, vlogs diários, muito mais fáceis de fazer. Por isso, acaba tendo uma diferença muito grande entre o tipo de conteúdo que eu mais gosto de produzir, que eu mais gosto de fazer, que eu mais me orgulho de ter feito, e que eu mais gostaria de continuar fazendo pro canal, pro conteúdo que paga minhas contas, que é mais simples, que eu também gosto de fazer, eu gosto de opinar sobre os assuntos, eu gosto de, sei lá, fazer com que mais pessoas observem determinadas pautas por outras perspectivas, abrir discussões, passar uma mensagem pro público que, muitas vezes, não tem espaço pra ser passada. Eu me orgulho também de fazer isso, eu acho que também é um trabalho importante, mas eu nunca fiz com que fosse um segredo que, se eu pudesse, sim, eu trabalharia muito mais com música. Se eu tivesse como escolher, o meu sonho maior seria, sim, trabalhar com a música, com a minha banda, e rodar o Brasil fazendo shows, isso me deixaria ainda mais satisfeito, mais realizado. Mas, não faz parte da minha realidade hoje, infelizmente. Por isso que, apesar de ser o conteúdo que eu mais gostaria de produzir, é o conteúdo que eu menos produzo, porque dá muito trabalho pro pouco retorno. É engraçado, porque geralmente, quando eu comento isso, tem muita gente que fala, ah, é só você lançar menos vídeos, vlogs, e aí você vai sobrar mais tempo pra produzir os outros. Sendo que, é exatamente o que eu tô falando, que não tem muito como produzir menos desse conteúdo, porque isso vai afetar diretamente na minha renda. E não é como se todo mês estivesse sobrando dinheiro pra que eu pudesse me dar o luxo de ganhar menos pra produzir mais do que eu realmente gostaria de estar produzindo. Quem dera fosse assim, mas, acreditem, a conta não fecha. Até porque agora também tem o Boli, que trabalha aqui no canal, então eu tenho mais despesas. E faz parte, né, mano? A vida adulta é assim. Nem sempre a gente vai fazer exatamente o que a gente quer, porque a gente também precisa se preocupar em se sustentar. Mas, sempre que eu posso, sim, eu continuo trabalhando nas minhas músicas, continuo lançando esses conteúdos que eu gosto ainda mais de fazer, enquanto eu ainda estou trabalhando com algo que me satisfaz e que eu gosto de estar produzindo. Pretende voltar a gravar vídeos com o Ricardinho, o boneco feministo? E essa aqui é uma pergunta que está mais ou menos relacionada ao tema anterior, mas a resposta é bem diferente, por isso que eu não deixei junto. Pretendo, sim, gravar mais vídeos do Ricardinho. O motivo pelo qual eu gravo não tantos vídeos assim dele é peculiar. É simplesmente porque dói o braço ficar gravando com o boneco. Acredite, se quiser, é bem cansativo, porque eu tenho que deixar sempre bem levantado, porque eu uso a televisão aqui também, né, para fazer. E aí, mano, ficar por meia hora, 40 minutos com o braço levantado, fazendo o boneco ali, começa a cansar e eu achei que fosse ser bem mais simples, na verdade, quando eu comecei a gravar. Daí eu vi que não é tão simples assim, principalmente para gravar vários vídeos em sequência. Chega uma hora que dá uma bela de uma cansadinha. Talvez se eu encontrasse uma posição mais confortável, um cenário onde eu conseguisse ficar sentado, alguma coisa assim, mas nesse lugar que eu gravo é complicado, mano. Porque eu ainda tenho que ficar abaixado ali, me escondendo, levantar o braço. Olha só, não parece... Às vezes a gente vê o vídeo de pensar que é muito fácil fazer isso aí e não se dá conta que existe um trabalho, um esforço que muitas vezes não é valorizado por trás das câmeras. Mas eu gosto também dos vídeos de Ricardinho. Acho divertido de gravar, de lançar e do feedback da galera. Wagner, você é emo? Isso nem foi uma pergunta, né? Quais animes com melhor trama política na sua opinião? Exemplo, Fullmetal. Cara, dos que eu tô acompanhando, de longe, o anime com a melhor trama política é Xing Eki no Kyojin. Que anime fantástico mangá fantástico também. Abre várias discussões políticas e sociais. É maravilhoso. E eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas se você ainda não assiste Xing Eki no Kyojin, assista. Você vai gostar, vai valer a pena. Cheio de suspense, mistérios e tramas políticas muito interessantes e muito bem montadas. É um anime que com certeza vale a pena você parar pra acompanhar. A animação muito bonita também. E inclusive, ele é um anime que, por enquanto, pra mim, tá brigando ali pertinho com o Fumero Alchemist pra assumir o posto de melhor anime de todos os tempos. Eu não coloco ele acima de Fumero Alchemist ainda porque ele não acabou. E pode ser que o final da história coloque tudo a perder. Porque, inclusive, eu tô lendo mangá e sabe, eu não sei muito pra qual rumo vai tomar essa história no final de tudo. Não faço ideia se eu vou gostar do final. E isso é uma coisa muito importante que vai definir bastante coisa. Mas se o autor conseguir acertar em cheio no final, arrisco dizer que o lugar número um na minha lista de melhores animes pode acabar mudando quando essa obra for concluída e ela está muito perto de ser concluída. Então, vale a pena assistir se você ainda não assiste. Mais uma vez, fica aí a minha recomendação. E é isso aí. Esse foi o Traje Como Responde de hoje. Não esqueça de acessar a minha loja www.omnigeek.com.br pra conhecer as mais fantásticas e belíssimas camisetas de anime. Link ali embaixo na descrição. Também pode escutar as minhas músicas no Deezer e no Spotify. Também tem link ali embaixo. Tem um linkzinho. Ali naquele link tem vários outros links. Inclusive, tem link pras minhas redes sociais. Meu Twitter, onde você pode mandar a sua pergunta aqui pro quadro. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Deixa o like no vídeo, o feedback. Compartilha ele também com seus amigos. Obrigado pela sua audiência por ter assistido o vídeo até o fim. Agora eu vou indo. Valeu? Até mais? Fui! Em cada fim de tarde Enquanto a noite vai caindo Eu fico aqui sentindo Faltar do que já passou Lembro quando a vida Era estar contigo Gastando tempo à toa Por aí ficar de bom Eu e você Faltar do que já passou E aí Legenda por Sônia Ruberti